É isso A piseira E aqui que é o shindeismo Tem que ir pra lá mesmo Oxi A piseira A piseira A piseira A piseira Eu tenho uma reunião Ok Mas mais corações que se tornam na minha barra Eu sinto que eu não te servirá Mr. Phillips Ah, aqui ele é Sim, Mr. Chang Prazer em conhecer você Eu sou o tradutor do Chang's humble translator Mr. Chang, agora Oxi Olha o cara Deixa eu te ver Se você ir, o seu pai me matou Por que eu não me enganquei? Você não, mas nós ouvimos que a corporação de Trevor Phillips é um negócio sério Nós pagamos um bom preço As coisas funcionam, nós partimos Fazemos um grande dinheiro Bem, deixa eu mostrar a operação O cara é doido mesmo Laboratório de metanfetamina, eu vou ler Com o Xing Ling, né? Aqui perto Vixe, vai dar treta, hein? Olha o pau que vai comer ali É ali O cara tá doidão Vixe, vai esconder a galera, será pra... Vixe, senhor Vixe, senhor Vixe, senhor Vixe, vixe 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maluco Eu vou contar Chang Junior Trevor Phillips Industries Essa daqui foi até 152 De live Amaral Se tu configurar pra mira e ir direto no inimigo É mais fácil não Puta velho Eu ainda não sei como fazer isso Saca Eu ainda não sei